Quando Jesus entrava em Jerusalém O povo seguia e cantava Aleluia Zaná Quando Jesus entrava em Jerusalém O povo seguia e cantava Aleluia Zaná Quando Jesus entrava em Jerusalém O povo seguia e cantava Aleluia Zaná Quando Jesus entrava em Jerusalém O povo seguia e cantava Aleluia Zaná Ele é meu rei 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 Quando Jesus entrava em Jerusalém O povo seguia e cantava Aleluia Zaná Quando Jesus entrava em Jerusalém O povo seguia e cantava Aleluia Zaná Ele é meu rei 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 Jesus, entrando na casa de seu Senhor Contra o templo, feito o mercado E o derrubou Jesus, entrando na casa do Senhor Contra o templo, feito o mercado E o derrubou Jesus, entrando na casa do Senhor Contra o templo, feito o mercado E o derrubou Jesus, entrando na casa do Senhor Contra o templo, feito o mercado E o derrubou Ele é meu rei Jesus, entrando na casa do Senhor Contra o templo, feito o mercado E o derrubou Jesus, entrando na casa do Senhor Contra o templo, feito o mercado E o derrubou Ele é meu rei 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 Legenda Adriana Zanotto